Opa! Rapaziada, hoje eu tô de volta pra tá fazendo aqui uma soma, digamos que, de despedida no banner do Goku Mui. Lembrando que agora eu tô com 22.500 cristais, eu vou gastar 2.700, vou fazer aqui os dois passos que me faltam, o grátis e o primeiro, só pra mim conseguir comprar aí justamente as cristais que faltam da Rage. Eu acho que dá pra me fazer até mais um, na verdade, porque, como eu falei, eu vou recuperar alguns cristais, eu não terminei também de fazer o Battle Gallet, então tem bastante cristal pra mim pegar, também tem os cristais do PvP, pra mim comprar. Então, mano, eu acho que não é uma boa ideia eu deixar isso meio que pra trás, digamos assim, quase, que desconectou a placa de captura, muito bom. Eu não quero, digamos que, deixar pra trás esses cristais. Então, mano, vou fazer essa última soma aqui com vocês. Vamos ver se eu pego alguma coisa nesse Thanks for 4 Years, que eu comprei lá na Rage, mas a gente gastou 400 tickets e não veio nada, porque nos 10 vai vir, né? Mas, sinceramente, eu não tô com paciência, não. É isso. Era o que eu queria mesmo. Era, era, rapaziada. Lógico que era. Sempre foi. Nem sabia que esse x-lead ainda não tava 14, tá. Por aqui, nada demais. Eu tenho algumas diárias pra me fazer também, só vou fazer as mais relevantes, digamos assim, que é justamente essas duas. Tem, incrivelmente, duas diárias pra me fazer. Tenho aqui os 4 tickets de 10% de chance de LF, então, quem sabe eu consiga pegar alguma coisa, sim, apesar de eu achar bem difícil, sinceramente. Mas veremos. Eu consegui pegar o Piccolo já uma vez. Muita gente falou que pegou alguns personagens legais. Então, claro, o ideal aqui é justamente um Vegeta Blow da vida, que eu nem sei se tá no banner. Mas, se eu não me engano, ele tá sim. E quem sabe, né? Ou até mesmo um Vegeta Verde, não sei. A gente vai ver o drop do banner agora, logo, porque aqui, obviamente, não veio nada. E é que o que mais tem, tá. Pelo menos não vieram Heroes, então, vai que, né? Aqui, a gente tem o Vegeta Blue. É, dos que eu mais quero aqui, obviamente, Vegeta Blue e Vegeta Verde. Obviamente, ambos pra colocar Zenkai. Vegeta Verde vai demorar mais. Então, o Vegeta Blue, assim, não seria descartado, sabe? Seria bom o Bandai. Assim, na ultiminha, último dia, lembrando que esse vídeo aqui tá saindo depois da atualização, depois que já acabou o banner. Mas eu só tô gravando um dia antes. Eu ia gravar esse vídeo antes. Mas a gente teve aí dois dias de manutenção, então, na hora que eu ia gravar, eu entrava em manutenção e falava, tá bom. Mas aí eu gravo. Pelo menos agora o jogo não tá em manutenção, né? Então, já é uma coisa boa. Inclusive, eu deixei de farmar três tickets desse daqui, o que foi um erro. Eu achei que dava pra acumular os eventos, fazer tudo de uma vez. E eu só fui ver que não, quando eu já tinha perdido alguns tickets. Então, talvez eu tivesse mais chances de, quem sabe, pegar o Vegeta Blue. Agora faltam exatamente 600 de Zipower pra mim colocar ele aí pra Zenkai. Então, eu posso trazer vídeo pra vocês logo, logo. Vamos ver se vem algum outro evento aí. Hoje, no dia que esse vídeo tá saindo, né? Talvez tenha saído algum evento de Zipower de LF, quem sabe? Veremos, né? Não tenho certeza. Mas vai que, não vou duvidar. Mas também não vou contar com isso, porque é a Bandai, né? A Bandai vai sair distribuindo Zipower de LF? Não vai. Enfim. Ela poderia refazer aquele evento de a gente poder escolher um personagem LF, cara. Mas eu acho que se tiver que acontecer, vai ser só no... No... Novamente, né? No Legends Festival. No aniversário, sei lá. Eles tão com dó de colocar as coisas no aniversário? Ok, Sparking. Vai ser LF. Provavelmente não. Mas quem sabe? Vedito, 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 Vedito. Um dos personagens que eu quero pegar nessa suma de despedida também é justamente o Vedito, tá? Opa. É, um goranzinho. Por um segundo eu falei, não, mentira, mano. E realmente, mentira. Palhaçada, velho. Necessitava do Vedito. Já fiz o difícil aqui de conseguir pegar um LF. Aí vem um LF que eu menos quero. Do Namek eu também não queria igualmente, mas... O Piccolo ainda me ajudaria mais. Se eu tivesse pego de novo, o Piccolo me ajudaria... Não, eu não vou dar... Eu vou dar skip, porque aqui já flopou, né? Flopou, flopou bem. Flopou, rude. Ok. É, vamos pra suma em si, né? Let's gonna see e tal. Eu acho que eu não vou ir até, na verdade, pegar uma moedinha. Mas veremos. Então eu passo de EX or higher guaranteed. Quem sabe eu pego um dos dois EX novos também? Nunca se sabe. Veremos. Seria bom de me ajudar. Não sei se eu ia trazer vídeos com as duas EX aí, porque... É EX. Minha equipe não tá legal. Fazer um EX. Enfim, talvez eu traga. Se eu pegar os personagens, acho que eu trago o vídeo aqui pra vocês, sim. Até mesmo porque, novamente, estamos sem conteúdo. Tem mais uma equipe de PVP que eu quero trazer. Mas esse que é o problema. Uma só. Opa, eu ia falar, nossa, já não vai vir sparking. Veio sim. Veio essa bomba caseira aí. Mas veio. Queria o Vedita verde, Bandairo verde. Ou azul também era bom, sabe? Eu não lembro, inclusive, se some o skip pra personagem EX novo. Acho que sim. Não, na verdade não. Peguei o disco que eu não tinha. E não sumiu o skip. Então não, não some. Ok, a panela pegou pressão lá embaixo. Aí vai ficar um chiado aí pra vocês, infelizmente. É, flop. Primeira suma um... Tá. Veio um personagem que eu não tinha. Vou usar o Vedita pra alguma coisa? Não. Então, realmente, a única coisa que preste... A única coisa que prestou, na verdade, foi o Dispo. Veremos. Talvez eu dê uma última volta, vai, pra pegar o ticket? Mas eu não sei, sinceramente. Se vai valer a pena. Queria mesmo LF, né? O que a gente quer é o LF, né? A gente quer o Vedito Bru, né, meu? Seria o ideal. Pra mim trazer videozinho de PVP aqui pra rapaziada. Mas se no Ultron serve, é difícil, Libio. E aí, ganha. Ganhou. Muito bom. A Nenokate dá. Eu tô sem fone, porque... Summon não faz tanta diferença, tá ligado? Eu tá de fone ou não. Tá. Fake out. Fake out. Fake out. Nunca decepciona, né? Exceto dessa vez. Topo. Pé. Se um dia ele ganha o Zenkai, eu não vou reclamar, mas... Assim, agora, definitivamente não é o ideal. Quem sabe na grátis, né? Eu pego alguma coisa aleatória aí. Nunca se sabe. É. Gohan agora tá 14. Topo tá 6. Novamente, não vai fazer a menor diferença. Eu nem sabia que isso no meu Gohan tava... Sem estrelas, mano. Tá. Grátis. Gastei 2 mil. Já tenho 2.499. Vou ter que gastar mais as duas, né? Pior que eu vou. Senão eu não vou conseguir comprar os outros cristais. E não quero deixar pra trás os cristais, tá ligado? Teoricamente eu não ia deixar, mas... Enfim, isso daqui vai ser basicamente... A mesma coisa, tá ligado? E claro, eu gero conteúdo pra vocês. Hum... Ótimo. E claro, Spark, né? Mas é grátis, então... Talvez aí... Vegeta traz Vegeta. Vegeta traz Vegeta. Juntou Goku e Vegeta. Igual a Vegeta e LF. É ele que eu quero. É ele que nós vai buscar. E aí? Vem ou não vem? Vem ou não vem, meu? Vem não. Ou quem sabe? Não sei. Tá, já tenho. Não tem, meu Deus do céu. Tá 14 já agora. Agora foi pra 14. E eu acho que eu já peguei ele nesse banner aqui, inclusive. Por quê, meu Deus? Por quê? Não vai vir outro Spark não, né? Que horror. Nossa, triste, hein? Triste, muito triste. Muito, muito... Mal, mal, muito mal. Tá praticamente 14. Gender. Acho que eu vou gastar esses 1.700, hein? No caso, vai ser um pouquinho mais, né? É, eu vou pegar um coisinho, porque aqui eu já não... Só 700 eu não vou conseguir farmar. Então, eu vou fazer mais... Eu vou ir até a moeda, no caso, né? Opa! A animação já tá um pouquinho mais interessante. Eu vou só até a moeda mesmo. Justamente como eu falei, pra comprar os cristais. Como ainda continua com 19.999. Vai adiantar do quê, tá ligado? Não vou conseguir comprar os cristais. Em 100% normais eu não estaria gastando, mas... Quem sabe eu pego o Vegeta. O Vegeta. Gero conteúdo. Enfim. Apenas vantagens. Eu pego uma 18. Era pra isso que eu queria, pô. Eu fiz soma pra pegar a 18. Pra pegar esse Vegeta. Meu Deus. Um monte de Spark inútil. Mano, 4 Spark inútil. Isso aqui é inimaginável, mas... Nenhum útil. É tipo... Eu dei azar na sorte. Literalmente. Anda. Um 3. É, tenho que gastar mais 1.700 de qualquer jeito. Então vamos aí, vai. Vou ficar com... 18.000 de alguma coisa. Não sei. Tá. Tudo certo. Cenário azul novamente. 5 naves. Super Saiyajin. Se tiver 35 Spark inúteis de novo. Não vou ficar agradecido, não. Eu queria pelo menos um LF, mano. Que fosse o Vegito Blue em específico, claro. Mas... Assim... Vira outro também seria uma boa, sabe? Cara, não qualquer um aleatório. Se tiver lá Gohan vermelho. Não, não. Ele também não. Mas não precisa. Se tiver um Spark inúteis, não precisa não. Não tenho. LF que eu não tenho. Finalmente. Finalmente. Vou trazer o vídeo dele com o Goku Wii. Quer dizer, com o Goku Mui. Que bosta. Ai, meu Deus, mano. Eu fiquei entre o Freeza e o Gohan Revive. Veio o mais bosta, infelizmente. Mas... Olha, eu não vou reclamar. Sendo sincero com vocês, mano. Depois de tanto tempo eu consegui pegar essa bomba. Vou ficar com 18.200. Então eu vou pegar mais uns 450. 18. Vai ficar 19. É, vou voltar pra 20k. Com todos os eventos que eu tenho pra fazer. E ainda tem as moedas do aniversário. Já que flopou, né? Sei não. Sei não. Que flopou. Talvez não. Quem sabe? Veremos. Ah, peguei um Elev que eu não tinha. Tá bom já, mano. Não vou reclamar não. Juro pra vocês. Não vou reclamar. Depois de tanto tempo. Consegui pegar o Goku Wii. Uma hora ele vai ganhar Zenkai. Então já é um começo eu ter ele. Um 3 estrelas. Sim. Mas eu tenho pelo menos. E aí? Posso gerar o Sparking. Vou tampar o Skip na última. Vai que obviamente vem o Sparking. Qual? Eu não sei. Mas vai que, né? Vai que vem um bom. Vai vir na última. Tá difícil a situação aí finalmente. Nossa, DK. Meu Deus do céu. Melhor não ter vindo nada. Tá 14 já o meu DK, eu acho. Estando ou não, eu não queria. Mas tá 14 já sim. Tá. Nem o IEX útil. Claro, tem o bichão aí, mas... Quem usa o Goku hoje em dia? Ninguém usa mais o Goku, tá ligado? Então não... Não é. Poderia pegar mais uma grátis? Poderia, mas não vou. Tá, vamos comprar a moedinha. E será que vem? Eu acho difícil de ver qualquer coisa, tá ligado? Tem Kings aqui. Então tipo, a única coisa que eu posso comprar é justamente isso. Até mesmo porque eu não vou pegar esses 200 de Zeport de LF, tá ligado? E that is it, né? A última suma aí. Despedida, né, meu? Vamos ver se eu consigo pegar alguma coisa no ticket. Teve gente falando que conseguiu pegar coisas no ticket. Enfim, eu não sou esse tipo de pessoa. Vamos pegar... Ó. Eu chuto aqui, parça. 2019. Vai vir um personagem de 2019. Eu chuto anual, tá ainda? Eu chuto em 2018. Veremos. Vai ser 2019. Pior que vai. Se liga, Cusum. Ah, é 2020, né? Não, é 2019. É 2019. Ai, meu Deus. Que alegria. Ou é 2020 isso daqui? Não é 2020. É 2020. Ele vem em 2020. É triste uma coisa dessa. Vem em 200, né? Mas 14. Eu nem sabia que ele tinha tantas estrelas. Tipo... Tá ligado? Enfim, rapaziada. Bannerzinho de... O sunzinho de despedida. Eu vou reclamar. Peguei o Goku e... É, foi o mais útil, sinceramente. Tô falando pra vocês. Foi realmente o mais útil que eu consegui pegar aqui. Agora tem dois LFs só que eu não tenho. Se eu não me engano. Vamos até ver aqui, cara. Tem erro não, meu. Esses últimos banners me ajudaram bastante, como eu falei. Porque realmente eu peguei bastante LF. É, três LFs, na verdade, né? Tem os androids também, mas eu acabei de pegar o Goku também. Falta botar Zenkai em muita gente? Falta, mas não tem problema, cara. Sinceramente. Essa foi a última suma, né? Nesse banner eu peguei LFs novos, como por exemplo. Além do Goku e, claro. Mui. Peguei esse Vegeta e agora também o Goku e... Então, aumentou, digamos assim, a coleção. Peguei 532 amazes. E no geral foi uma suma muito boa. Enfim, deixa aí nos comentários se vocês conseguiram ou não pegar o Goku e... O Goku e... O Vegeta e, enfim. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima.